Atiscavo Monoplasa Se deu foco socialista Destes aigus insondáveis Não és tuas amarilvas Atiscavo socialista A gente tem forma trágica que me agrada maquinista. A instituição de Tociana Brasley, batista forçalitari, que é um rotina planetária. Rotis de sol travessam os marins, as áldies tornen verdes i brillant ses estrellas, que ja s'ha fet de nit i es planta on s'il·lumina. I canten ses podenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Rotis de sol travessam os marins, as áldies tornen verdes i brillant ses estrellas, que ja s'ha fet de nit i es planta on s'il·lumina. I canten ses estrellas, aproximadament per no existir. A gente tem que irá a ser a vida. I canten ses estrellas, que ja s'il·lumina. I canten ses estrellas, a gente tem que irá a ser. I canten ses estrellas, que ja s'il·lumina. I canten ses estrellas. I canten ses estrellas, i canten ses estrellas. I canten ses estrellas. E esplêndo se iluminará e tantas estrelas a 30.000 quilômetros daqui. E os sol travessem os marins, e as altas tornam verdes e brilhas as estrelas que já se perverá. E esplêndo se iluminará e tantas estrelas a próximamente o no existirá. Aplausos 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 E um novo coração, não sempre se basta, eu te vejo o meu coração. E um novo coração, se torna e se cansa, eu te vejo o meu coração. E um novo coração, se torna e se cansa, eu te vejo o meu coração. 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 Eu te vejo o meu coração.